Salve, salve família, queria mandar um salve aí pra toda a família mente blindada Mano Big, jovem vivo, feliz dia das mães, pra todas as mães Mãe, mundo do crime, eu sobrevivi Pra te pedir perdão, pra te fazer sorrir Quantas lágrimas você derramou por mim Mãe, mundo do crime, eu sobrevivi Pra te pedir perdão, pra te fazer sorrir Quantas lágrimas você derramou por mim Mãe, quantas orações você fez por mim Hoje eu posso te ver feliz Lembro quantas madrugadas você esperava meu pai do trabalho chegar Pro kit crônica, asma, falta de ar Você via eu sofrer, você sofria junto E ver o filho revoltado Desde o pequeno, menino arteiro Já quebrava tudo, seus brinquedos Na escola batia de frente, não tinha medo Com sete anos, idade já andava com os maconheiros Se cada brava não ouvia seus conselhos O louco da quebrada, piloto de fuga Não tinha sinal vermelho, de lá pra cá Com outros velórios, enterros Sobrevivi, estou aqui E vi que só o amor de mãe É verdadeiro Sobrevivi, estou aqui E vi que só o amor de mãe Mãe, mundo do crime, eu sobrevivi Pra te pedir perdão, pra te fazer sorrir Quantas lágrimas você derramou por mim O príncipe aqui, virou poeta Lugar onde vivemos, cidade das bicicletas Quero um jardim de flores, perfumada sem espinho Pra regar todos os dias, sem trilhar outros caminhos Suas preces foram ouvidas, mãe A ferida hoje cicatriza Mesmo com tanto sofrimento e dor Minhas mensagens são positivas Agradeço pelo teu carinho Por ter cuidado bem de mim Graças ao teu amor, eu sobrevivi Agora estou aqui, na benção do Senhor E faço essa canção pra ti com muito amor Mãe, mundo do crime, eu sobrevivi Vim pra te pedir perdão, pra te fazer sorrir Quantas lágrimas você derramou por mim Gratidão a todos que me ajudaram Doutor Paulo, Gianda Help Chef Joinville Informações, Manufete Maior alegria da minha mãe foi ver eu voltar no rap Da norte a sul, da leste a oeste Agradeço a todos que me fortalecem Porque o amor de mãe, ladrão A gente nunca esquece Porque o amor de mãe, irmão A gente nunca esquece